Bom dia, pessoal! Começando mais um vlog. Estou caminhando no parque. Eu tô tentando fazer exercício todo dia, ou pelo menos quase todo dia, intercalando entre caminhadas, corridas e musculação. Eu não corro, tá? Mas assim, às vezes uns trotinhos, uma caminhada um pouco mais acelerada, algo assim. Eu já falei disso com vocês, posso até deixar o link aqui do vídeo, em que eu falo sobre a importância de fazer atividade física pra saúde mental. Então, isso hoje é o que me move mais, assim, pras atividades. E é isso, vamos lá, mais um mês começando. O que já aconteceu nesse mês que eu não compartilhei? Ah, uma amiga minha recebeu uns amigos gringos. E daí, eu acho que a câmera tá um pouco embaçada, depois eu limpo. E daí, eu pratiquei meu inglês, que é algo que eu quero praticar mais. Mas, ainda tá longe do ideal. Eu comecei a fazer aula de inglês também. E já tive a oportunidade de praticar. Com duas pessoas, eles são, na verdade, da China. Mas, falam muito bem inglês. E aí, foi a minha oportunidade de praticar. E é isso, e seguimos. Vou mostrando pra vocês, acho que o brinco tá batendo no fone, deve tá um barulhinho. Me deu vontade de comer pão de queijo. Na verdade, me deu vontade de comer alguma coisa salgada, gostosinha, assim. Aí, eu fiz pão de queijo de tapioca. Pessoal, tô aqui dobrando roupa. E é engraçado, porque... Curioso, na verdade, né? Porque... Essas coisas de casa, lavar roupa, lavar louça, cozinhar, não termina, né? Essas funções de casa, não termina. A gente tem que fazer, e quando acha que tá feito, tem que fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E é assim. Mas é tão gostoso ao mesmo tempo. Sei lá, não sei se é porque é uma coisa que eu quis muito, que eu esperei muito, sabe? Que eu... Que pra mim demorou, né? Assim, eu saí da casa dos meus pais, eu gostaria de ter saído antes. Então, como pra mim demorou, eu acho que eu sou mais... Eu aproveito até as dificuldades, sabe? Se bem que eu tava almoçando com umas amigas, e eu falei... Ah, é... É... Por enquanto, eu só tô vendo o lado bom, né? Tô esperando a parte ruim começada. Ela disse... Não tem parte ruim. Talvez não tenha, né? Então, é isso. Mas... É... Eu não sou uma pessoa naturalmente... Já falei isso um trilhão de vezes, né? Mas eu não sou aquela pessoa que, por natureza, arruma tudo rápido, pegou, guardou... Não. Eu sou... Eu vou meio que deixando acumular, que é algo que não é bacana, né? Eu gostaria muito de mudar isso. E tenho tentado. Eu acho que eu tenho evoluído, assim... Há passos de tartaruga, mas eu sinto que eu tenho evoluído, nesse sentido, né? De não deixar ficar caótico. Mas, normalmente, eu... Eu deixo acumular, né? Eu gostaria de ser aquela pessoa que pegou uma coisa, já guardou. Pôs a roupa pra lavar. Assim que termina, já estende. Assim que seca, já guarda. Na hora que eu tô me maquiando, que eu tiro muita coisa das gavetas, já guardar tudo bonitinho, não. Eu sou aquela pessoa que... Tenho sido, né? Até então, porque eu quero mudar. Aquela pessoa que... Começa uma coisa, não termina. Sabe? Tipo... Faz a maquiagem, não guarda imediatamente. Enfim. São defeitos, né? Pra mim, são defeitos. Porque... Enfim. Mas, eu estou na expectativa de mudar. E acho que tô mudando, mas muito pouco. Tipo assim... Se antes... É, isso é outra coisa que eu quero parar. De falar tipo... Meu Deus, que coisa antiga isso. Mas, assim... Se antes eu deixava 20 batons pra fora... Hoje eu deixo 15 batons pra fora, entendeu? Ainda é uma bagunça. Mas, tá um pouco menos pior. Cadê o par dessa meia? Alguém sabe me dizer o que acontece? Que a gente põe as meias pareadas na máquina. Eu ainda ponho bem de saquinho pra não desparear. Daí, na hora que você vai dobrar e guardar, cadê o par dela? O raiva que isso dá. O raiva que isso dá. Que não é a mesma dessa, tá entendendo? Que também não é a mesma dessa. Então... Sei lá. Queria compartilhar isso com vocês. É óbvio que tem horas, principalmente os momentos que minha casa tá bagunçada e que eu não tenho tempo pra arrumar. Ou não tô afim, que também acontece. É claro que dá um desânimo. Não acho minha casa linda o tempo inteiro. Quer dizer, eu acho minha casa linda o tempo inteiro. Mas não é o tempo inteiro que eu acho que ela tá perfeita, organizada. Não. Tem horas que eu olho e falo, socorro, Deus! Preciso arrumar. E tô sem tempo. Mas, sei lá, eu tô muito, muito realizada, sabe? Até, outra coisa, eu fui almoçar com duas amigas, né? E as duas são casadas. Assim, mora junto, né? E aí elas falaram, é, o duro de morar sozinha é que depois pra morar com alguém é difícil, né? Porque daí você tem que se adaptar às manias da outra pessoa. Enfim, nessas questões, né? Eu falei, putz, não tinha pensado nisso ainda. Talvez eu esteja solteira, assim, há bastante tempo. Que eu precisava viver esse momento morando sozinha, sozinha mesmo. É isso, né? Ó, as colmeias como funciona, tá vendo? Porque eu não preciso ficar abaixando. Eu tiro a colmeia da gaveta, encaixo as meinhas, o que quer que seja, calcinha, sutiã, etc. Quer dizer, sutiã não fica em colmeia. Mas o restante que fica, daí eu só vou encaixando aqui. Não fica aquela coisa jogada na gaveta. Por isso que eu falo, quando me perguntam, Ai, Laura, você acha que vale a pena mesmo fazer com a Grazi? E se eu só for uma pessoa, né? Se eu dobrar sempre, eu acho que facilita. O trabalho dela facilita a nossa vida, entendeu? Porque tem coisas que a gente não pensa de fazer. Tipo isso, entendeu? Ou mesmo que você pense, você não tem estratégia pra fazer. Enfim, sou suspeita porque eu sou muito fã do trabalho dela. E porque justamente como eu tenho essa natureza mais bagunceira, me facilitou muito a vida, sabe? E aqui, aí aqui eu ponho as meinhas. Eu acho que eu vou tirar essas mais grossas. Vai pra um outro. E essas mais finas, Eu vou pôr aqui. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. E agora eu vou voltar a assistir as Olimpíadas. Porque eu estou, pela primeira vez na vida, super acompanhando. Agora, essas últimas modalidades não são tão atrativas assim pra mim. vôlei de praia. Eu não sei porquê. Olha que louco. Eu amo assistir vôlei de quadra. Mas de praia, eu estou assistindo, mas não é, ó, meu Deus, uma coisa assim. Sabe? Vai entender. Ginástica. A ginástica artística também eu gosto. A rítmica, não é assistir, mas não é aquela coisa assim. Pessoal, eu esqueço alguns dias de vlogar. Por quê? Porque é stories, é reels, é shorts. É muita coisa pra produzir conteúdo. Então eu esqueço. Mas hoje eu lembrei, lembrei o quê? Tarde, porque fui no parque. De manhã eu estou querendo ir no parque mais vezes. Fui no parque. Agora estou na Thelma. Vou fazer minha sessão de Jin Shin Jiu Tzu. E vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é. A linha do quadril aqui. Não sei se tem a ver, mas eu tenho... Circulação coração. Ah, porque o ciático eu tenho sentido um pouquinho. Pode ser sim. Mas muito pouco. Bom dia, vlog. Eu ia gravar esse vídeo só pra mim. Mas eu lembrei que faz tempo que eu não gravo nada pro vlog e eu acho que é interessante. Mas essa é uma mensagem para mim mesma. Eu estava aqui pensando. Eu estou aqui caminhando barra, dando uns trotinhos no parque. E já tem mais ou menos uma semana. Não é pouco ainda, né? Mas melhor que nada. Mais ou menos uma semana que eu faço exercício todos os dias. E mais intenso, porque eu tenho feito, não todos os dias, mas assim... Todo dia eu estou fazendo alguma coisa. E tem alguns dias que eu estou fazendo essa, assim... Uma caminhada meio corrida de uns seis, oito quilômetros. E depois a musculação. E, Laura, volte nesse vídeo quando você estiver com preguiça. Eu estou dormindo melhor. Como eu tenho me exercitado, eu tenho comido melhor. Porque, é óbvio, eu não quero desperdiçar os ganhos físicos que eu estou tendo. Eu comecei por uma questão mental. Quer dizer, comecei não, né? Eu nunca fiquei... Quer dizer, já fui sem edentária. Mas já tem um tempo, desde o diagnóstico do lipedema, que eu estava me exercitando. Mas eu tive umas pausas, assim... Meio de preguiça, sabe? E agora eu voltei. Voltei bem focada, assim... Para a mente. Porque eu sei que isso me ajuda na ansiedade. Então, eu tenho estado muito menos ansiosa. Laura, sua ansiedade está melhor. Eu tenho dormido muito melhor. Eu tenho comido melhor. E eu tenho produzido mais. Porque, como eu tenho ouvido eu caminhar bem cedo, eu acabo já... Pego gás da caminhada, do exercício. E volto para casa. Vou fazer minhas coisas. Vou trabalhar. Vou arrumar a casa. Vou gravar vídeo. Enfim. Então, Laura, a sua vida é muito melhor com atividade física. Se você estiver aí jogada no sofá com preguiça, isso aqui é um lembrete. É gostoso enquanto está caminhando. Caminhando eu não sofro. Mas correndo eu ainda sofro. Porque para mim é difícil, sabe? É um novo hábito que eu quero criar. Eu ainda não consigo correr direto, assim, tipo 6K correndo. Não, eu faço... Na verdade, eu corro bem pouco. Eu faço um minuto correndo, dois minutos descansa caminhando. Um minuto correndo. Mas o meu objetivo é ir progredindo e melhorando isso. E futuramente fazer corrida mesmo. Queria muito descobrir prazer na corrida, sabe? Porque eu sei que é bom, é saudável. E claro, musculação junto. Então é isso. Isso na verdade é um lembrete para mim, mas quem sabe pode servir de incentivo aí para vocês também, que estão me assistindo. Desculpa aí se eu estou tremendo muito. Mas, né? Estou caminhando num passinho até que acelerado. Oi, vlog! Estou aqui me arrumando. Porque eu vou... Hoje eu vou dar uma consultoria... Uma aula, né? De maquiagem. Que não é individual, é em grupo. Mas é presencial. Pra... Achei muito legal. É uma... Eu já fiz isso, mas não pra esta finalidade. É uma clínica médica. E o dono da clínica médica contratou. Pra que as funcionárias aprendam, né? A maquiagem e tal. Eu achei muito legal. E elas estão empolgadas, obviamente. Eu mais ainda. Então eu estou aqui me arrumando. Como é presencial. Porque normalmente a consultoria individual... Online... Eu vou me maquiando junto com a cliente. Justamente pra poder mostrar o movimento e tal. Como esse é presencial... Quando é presencial... Aí eu já vou maquiada. Ainda mais que é em grupo. Pra conseguir ficar olhando tudo que todas estão fazendo. Então eu já vou maquiada. Pra poder ali dar a assistência pra elas. Não vou fazer nada demais de maquiagem. Até porque eu sigo com alergia, gente. Vocês acreditam? Pois podem acreditar. Aí eu tô levando também uns presentinhos pra elas. Assim, um mimo, né? Tava na aula de inglês. Gente, eu falei aqui? Será que eu comecei a fazer aula? Eu acho que não. Até porque eu fiz a terceira aula. Então... Não entrou no vlogão ainda. Tô fazendo aula de inglês. E eu tô muito feliz com isso. Era uma coisa que eu... Tava há muito tempo adiando, 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 sabe? E toda vez que eu viajava... Ou que eu encontrava pessoas que falam inglês... Eu falava... Cara... Eu preciso voltar a fazer aula, sabe? Eu fiz, mas tem muito, muito, muito tempo. E... Gente, inglês é vida, sabe? Abre portas. Tanto pra... Relações, né? Amizades, enfim. Mas também profissionalmente, óbvio, né? E... Então eu tô muito feliz... Com essa conquista. Depois eu posso ver com a minha teacher... Se ela deixa eu colocar o contato dela... Caso alguém queira. Só um nadinha de maquiagem. Eu cheguei... Eu não vou mostrar o rostinho delas pra não expor ninguém. Mas olha essa bancada... Que elas arrumaram. Não... 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 Brasil... Olha isso aqui, ó... Tudo arrumado. Outra coisa... Vocês estão vendo, ó... O bronze é em pó. O blush é em pó. Ou seja... Você já selou aqui... Você já selou aqui... Aqui não tem que ter de compor e tudo, entendeu? Sim. Menos produto. Então eu vou começar... O primeiro lugar que encosta na pele... É aqui, ó... Tá vendo? Bem perto dos cílios. Por quê? Porque é onde pode escurecer mais. E aí depois... Eu vou varrendo... De fora pra dentro. Acabei de chegar num fórum de bipedema. Que é, assim... São palestras... Um momento que as pessoas conversarem... Entenderem... Tem profissionais da área... Então eu cheguei aqui agora... E é isso. Tô esperando a Tamiris... Que nunca estanguei. Não só, né... Pro paciente que vai operar. Pro paciente que não vai operar também. E às vezes... A paciente, ela vai mudando de ideia... Durante as evoluções mesmo. Durante a consulta. Estou... É... Indo numa cafeteria... Tomar um cafezinho... É... Café... É uma das coisas que segura um pouco... É doido porque... Se eu exagero na cafeína... Aumenta a minha ansiedade. Ansiedade, literalmente, assim... Batimento cardíaco, tudo. Mas... Quando eu vejo que eu tô ansiosa, assim... Querendo comer por ansiedade... O café me ajuda bastante. Ele me traz saciedade. Então esse é um dos motivos de eu tomar café... De forma geral. Mas eu estou virando uma apreciadora de café... Quem diria, gente? Eu não gostava de café. Não gostava. E hoje eu gosto muito. Muito. Então... Eu tenho gostado de experimentar diferentes cafés. Tanto café... Variedade do café... Métodos de extração... Bebidas, né? De café com leite... Enfim... Mas também eu tenho gostado de conhecer novas cafeterias. São Paulo... Nossa... Bom... São Paulo é a capital gastronômica de forma geral, né? Tem muitos restaurantes, doceria, cafeteria, bares... E... Eu conheci uma cafeteria esses dias... Que eu gostei tanto. Até fiz um videozinho. Fiz um shorts. Mostrando um pouco. Um lugar aconchegante. Sabe assim, um lugar gostoso de estar? Aí hoje eu estou indo em outro. E vamos lá. Olha que fofo. Um café com pão de quesas... Vem dentro de um filme de caminhão sem fofo. Gostei. Pessoal, nossa luz está péssima. Aqui, né? Eu vim tomar um café. Eu fui caminhar... Ai... Meu joelho está doendo. Eu fui caminhar na... Na... No Ibirapuera. Daí agora... Eu tenho às dez e meia. Eu tenho... Horário no Ayuna. E eu vim tomar um café. Eu não tinha tomado nem café preto. Nem o café da manhã. Então eu vim tomar um café aqui perto. E... E é isso. Aí eu vou tomar o meu café. E daqui eu vou lá para o Ayuna. E depois eu tenho o Thelma. E é isso. Ó. Pediu um pão com ovinho. Um pão de fermentação natural. E um café. Deu uma vazadinha ali, ó. Porque... Acho que o rapaz pôs muita água, né? Aí transbordou a xícara. E já tomei um pouquinho. Mas transbordou a xícara. Ainda caiu ali. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Talvez eu já tenha mostrado todas as salas do Ayuna. Ó. A gente começa aqui com o escaldapés. Ui! Aí depois vem para a maca. Para a massagem. Licença. Tô barcada. Ó, pessoal. Cheguei. Ah, eu tô marcada. É que eu tô sem maquiagem. Então, temos olhos. Tô na Thelma agora. Saí do Ayuna. Olha, toda marcada. Inclusive, é pertinho, viu? Faça. Vai no Ayuna. Faz sua massagem. Vem na Thelma. Faça uma sessão de ginshin. Que é maravilhoso. Aparece aqui, Thelma. Oi! Vamos começar a sessão. Vê o que essa moça precisa. Precisa de um monte de coisa. Vamos cuidar. Pessoal, algumas vezes, quando eu... As outras vezes, né? Que eu mostrei eu em Dona Thelma, às vezes surge dúvida. Como é que é o trabalho dela e tal. Quando eu vou lá no consultório dela, na verdade, o que a gente faz é a sessão de ginshin jiu-tsu. Que é uma terapia alternativa. Como se fosse um... Eu não sei se dá pra ver nos vídeos que ela vai tocando uns pontos, assim, do corpo. Que é pra liberar fluxo de energia. Como se fosse uma acupuntura, digamos. Só que não é com agulha, é com as mãos, né? Mas tem a coisa da correspondência dos pontos e tal. E aí, é bom pra tudo, assim. Assim como você pode fazer acupuntura pra dor de cabeça, pra dor no corpo, pra ansiedade. Mesma coisa o ginshin jiu-tsu, entendeu? E daí eu faço... Eu não tô conseguindo ir toda semana. Mas o ideal é quando eu consigo ir com frequência. E é isso. E ela tem um canal aqui no YouTube também. Que ela dá dicas de ginshin, de auto-aplicação. Mas também a Thelma é uma super astróloga. Eu não perco os vídeos dela do domingo, principalmente. Que ela dá uma previsão astrológica da semana, sabe? Pra gente entender mais ou menos o que esperar. Então, procurem aí no YouTube de vocês. Thelma Schiner. Vai lá conferir os vídeos dela, que tem muita coisa bacana. Pessoal, vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho das coisas que aconteceram no meu mês. Lembra, por favor, deixa um like. Isso ajuda muito no crescimento do canal. No meu trabalho aqui. Então, se você puder deixar os likes aí, ó. Te agradeço demais. E se você não tá inscrito, pessoal, eu até recebi um e-mail do YouTube dizendo que mais de 70% das pessoas que assistem aos vídeos não estão inscritos. E isso não é muito bacana para a criadora que vos fala. Então, se você puder se inscrever, também vai ser ótimo. E é isso, pessoal. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E me digam nos comentários se vocês estão gostando de ver vlog, que aí eu posso pensar em fazer, de repente, duas vezes por mês. Não sei. Não prometo nada. Mas eu costumo seguir o que vocês me pedem. Deixa aí nos comentários. Tchau. 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 Tchau.